Salve galera do meu canal, o Estoutor Daniel Fernandes na área com vocês e mais um vídeo agora na aula prática aqui de baliza do seu César César, vocês já assistiram o vídeo dele aí dirigindo agora a gente vai mostrar pra vocês aqui como é que tá sendo o desempenho dele da baliza, vamos ver ele nesse exato momento ele foi ali ó, da manobrada e agora ele tá vindo aí pra fazer o procedimento de entrar na vaga tem que entrar no tempo, são 5 minutos né, e dentro dos 5 minutos são 3 chances tá, ok são 3 chances e 3 tentativas né, o momento que ele já vai vir de lá já vai dar a seta pra direita, agora ele já vai iniciar aí vamos ver como ele vai se sair ó, seu César fazendo as aulas práticas aqui, tá certo e nesse exato momento já treinando a parte da baliza ele vai passar próximo um palmo, agora vai deixar bem no final da coluna traseira e ele vai fazer o procedimento aí pra entrar na vaga, viu lembrando que são 3 tentativas no tempo estabelecido são 5 minutos ó, ele já encaixou ele vai gerar o volante todo pra direita vai sinalizar né, pra direita novamente engatar a marcha ré vai gerar tudo ó, tem que gerar todo o volante, tem que gerar com o carro parado mas deu certo porque ele veio, tinha passado um pouquinho, mas deu certo como ele virou o volante vai dar certo vamos ver ó, o momento que ele vai ver o terceiro cano aqui tem que ver os 3 canos depois dele ver o terceiro cano, ele vai olhar pra faixa lateral pra não queimar a faixa, viu e o terceiro, ele vai desenrolar o volante todo pra esquerda sinalizar novamente pra direita e nesse momento ele tá entrando, né ele vai olhar no retrovisor dele esquerdo pra não queimar a faixa observa que ele tá vendo lá fiz um pouquinho no acelerador às vezes o pé pega um pouquinho no freio e um pouquinho no acelerador mas deu certo aí seu César tudo pra direita só agora puxar um pouco pra frente pra alinhar ele olha como ele encaixou de primeira aqui o carro então agora ele vai só levar pra frente um pouquinho e assim que ele levar pra frente ele vai parar e alinhar a roda observa aqui ó ó, tá ficando dentro ajeita o volante, mais uma volta pronto já encaixou agora se preocupe só com a centralização veja se tá maior na frente tá maior atrás veja lá um pouquinho mais pra frente só um pouquinho beleza agora faça a saída aí então, já encaixou na vaga observa aqui gente que tá dentro da vaga tá alinhada a lateral ó então agora ele vai só fazer o procedimento da saída bora ver como ele vai sair aqui não pode bater aqui atrás tá ó, parou bem no limite já girou o volante todo pra esquerda ligou a seta vai colocar a primeira marcha, né que é a marcha pra sair olhar no retrovisor e vai saindo de boa aí vamos ver aqui a saída dele então todo mundo que assistiu o vídeo aí olha como ele fez a baliza num tempo muito bom show de bola aqui seu César nas aulas práticas, ó passou bacana não queimou não bateu fez as sinalizações fez o alinhamento corretamente pode ir na outra lá seu César tá de parabéns excelente baliza é isso aí é foco determinação se você tá fazendo também as aulas práticas de baliza em algum momento você tá com dificuldade gente eu vou deixar pra vocês aqui uma playlist exclusiva só de baliza, viu? clica nesse primeiro link aí que tá fixado aí no comentário é um link de playlist só de baliza de aula prática de baliza pra você que tá com dificuldade você vai ver esses vídeos com calma vai parar vai rever novamente e você em algum momento esses vídeos vão lhe ajudar bastante tá certo? então seu amigo o sr. Daniel Fernandes vai ficando por aqui mais um vídeo grande abraço pra todos vocês não se esquece deixa aquele super like se inscreve no canal tamo junto junto